Vejo o anjo de Deus A voz linda não tem outra igual A canção predileta do trono do Pai É o louvor perfeito, é a adoração Que só pelo Espírito se pode entender Não tem melodia nem partitura O som que se faz propaga as alturas É cheiro suave diante de Deus Quando a igreja se põe de pé E faz a leitura do livro da fé O céu se abre, a glória desce Deus está aqui Mãos ungidas até trilhar A mais linda canção que está a tocar Tem anjo de Deus Que o próprio Deus veio ouvir É o louvor perfeito, é a adoração Que só pelo Espírito se pode entender Não tem melodia nem partitura O som que se faz propaga as alturas É cheiro suave diante de Deus Quando a igreja se põe de pé E faz a leitura do livro da fé O céu se abre, a glória desce Deus está aqui Mãos ungidas até trilhar A mais linda canção que está a tocar Tem anjo de Deus E o próprio Deus veio ouvir A canção predileta invade o céu É cheiro suave, sobrenatural Quando a igreja desce Quando a igreja se põe de pé E faz a leitura do livro da fé O céu se abre, a glória desce Deus está aqui O inferno se cala, inimigo sai O milagre acontece O milagre acontece, a glória é real É o folhar da Bíblia É o som do céu Nas mãos de um fiel É o folhar da Bíblia É o som do céu Nas mãos de um fiel O milagre acontece, a glória é real Legenda Adriana Zanotto